Olá pessoal, beleza? Olha só, no vídeo de hoje é um vídeo bem mais tranquilinho, simplesinho, mas é uma dica legal porque eu quero mostrar pra você, pra você que talvez não sabe como limpar as pesquisas que você faz lá no Facebook, isso é, é lá no Facebook. Sabe aquelas pesquisas, você pesquisa lá o nome de várias pessoas que você quer encontrar, então você quer limpar essa busca de pesquisas aí. Então eu vou mostrar pra você como que faço pra você ir lá e limpar tudo, beleza? Muito bem pessoal, com o meu celular aqui, vou mostrar pra vocês, no Facebook, aqui no celular, é bem simples, tanto quanto no computador, eu vou mostrar nos dois. Você vem aqui no pesquisar, vai aparecer todas as pesquisas que você fez, tudo que você pesquisou lá. E aí vamos dizer que você queira fazer uma limpa, você não quer que o teu patrão, patroa, veja as pesquisas que você acabou fazendo, ou buscando, e você quer limpar. Ali no teu Facebook. Então, você simplesmente vai clicar em editar, e vai clicar nos X, aqueles X que tem ali. Eu vou clicar aqui, ó. Já vai tirando tudo aqui, aquilo que eu quero. Vai estar limpando, né, no caso, ó. Vai limpando. Vou clicando e vai tirando tudo que eu quero tirar aqui. Eu não quero que não apareça mais. Então, vai só voltar, e você pode ver que já atualiza e já reduziu bastante aí, né. Se você quiser excluir mais coisas, sem contar que aparecem muitas coisas, né. Então, aqui, por exemplo, sim, a gente vai lá e clica aqui, ó. Só basta clicar no Xzinho e beleza, ele vai excluir. Então, pessoal, agora vamos lá no meu computador pra eu mostrar pra você como faz pra você excluir aquelas pesquisas que você acabou fazendo lá no Facebook. Tá. Então, vamos lá no computador agora pra mostrar. Bom, pessoal, e aqui? Bom, pessoal, aqui no computador também é muito fácil. Então, é essas pesquisas aqui que você faz, você faz a busca pra encontrar pessoas, qualquer coisa, ou o que você quiser aqui, né. Então, é mais pessoas, claro. E então, simples, você vai clicar aqui em pesquisas e simplesmente clica no X aqui. Muito mais fácil, até mais fácil que no celular. Aí, então, você clica no X e ele vai apagando as suas pesquisas que você acabou fazendo, as buscas que você fez aí. Tá bom? Então, se você quiser, não quiser que alguém veja as consultas que você acabou fazendo, as pesquisas que você fez nas suas redes sociais, simplesmente vem em pesquisar e clica nos Xzinhos pra apagar. Beleza, então, pessoal? Olha só, uma dica bem simplesinha hoje aqui, tá bem tranquilinha assim, mas sempre tem, talvez, alguma pessoa aí que é uma novidade. Às vezes não sabia que dava, como que fazia pra apagar as pesquisas que acabou fazendo aí. Ou talvez nem sabia que, de repente, era interessante ir lá e apagar, né. Talvez, às vezes, se você se deparar, se for lá nas suas pesquisas, vai ver que tem um monte de coisa que vai, que tá lá, entende? Então, de repente, é bom fazer uma limpa ali, né. E por que não? E se você também não quer, quiser, talvez, ter mais privacidade na tua rede social, e quiser deixar limpo lá e manter sempre legal aí as suas pesquisas, então, agora você sabe como ir lá e apagar elas, tá bom? Eu espero que a dica tenha sido valiosa, talvez pra você, né. E, se você gostou, deixa seu like. Talvez você não sabia que dava pra fazer isso, deixa o like e se inscreve no canal. Tem vários vídeos meus aqui no canal, então, de repente, se esse vídeo aqui talvez não trouxe muita informação, não foi, talvez, ideal pra ti, talvez não te ajudou, mas tem um monte de outros vídeos aqui no meu canal que tenho certeza que em algum deles você vai aprender algo com isso, tá. Então, eu espero você no próximo vídeo, tá. E até mais. Tchau. Tchau.